Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Como estamos na época do Natal, resolvi falar sobre a Bíblia, mas não de um ponto de vista religioso, é claro, que não é a minha praia, e sim do ponto de vista linguístico, mais especificamente sobre a tradução da Bíblia para o português. Como vocês devem saber, a Bíblia é composta de duas partes, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito basicamente em hebraico, língua sagrada do judaísmo, e aramaico, uma espécie de hebraico evoluído, falado na época de Jesus. Mas também havia a Septuaginta, feita nos séculos III e II a.C., uma tradução para o grego da Bíblia hebraica. Já o Novo Testamento foi escrito numa variedade de grego chamada Koiné, que era uma espécie de mistura de vários dialetos gregos feita para que todos na Grécia e em Roma entendessem. É que o grego era bem conhecido e falado pelas pessoas cultas de Roma, assim como ocorre com o inglês nos dias de hoje. Mais tarde, no século V d.C., um sábio chamado São Jerônimo, com a ajuda de Santa Paula, traduziu a Bíblia para o latim. É a chamada Vulgata. E ele traduziu o Velho Testamento direto do hebraico e não da Septuaginta. Durante séculos, essa versão latina da Bíblia foi a oficial da Igreja Católica, a única usada nas missas que, por sinal, eram rezadas em latim. Só que numa época em que os fiéis eram, na grande maioria, analfabetos, não liam nem na própria língua, nem muito menos entendiam latim. Foi então que o reformador protestante Martinho Lutero decidiu verter a Bíblia para o alemão, pois para ele era fundamental que o fiel tivesse acesso direto à palavra de Deus. Foi com a reforma protestante no século XVI e com a iniciativa pioneira de Lutero que começaram a pipocar traduções da Bíblia nas diversas línguas europeias modernas. Francês, inglês, italiano, espanhol. É aí que entra a figura de um português de nome João Ferreira de Almeida. Ou, mais precisamente, João Ferreira Anis da Almeida. Até hoje, as versões da Bíblia em português se baseiam na tradução desse rapaz, nascido em 1628 em Torre de Tavares, Portugal, numa família católica. Só que ele se converteu ao protestantismo, viajou para os Países Baixos, que já eram protestantes, se ordenou pastor, foi pregar no Ceilão, atual Sri Lanka, na Indonésia e na Malásia. E realizou a proeza de traduzir a Bíblia para o português com apenas 17 anos de idade. O rapaz era um gênio, né? Almeida teve ligação com a religião desde a infância, porque ficou órfão e foi criado por um tio que era padre. Parece que ele próprio foi educado para também ser padre. Tanto que, aos 14 anos, já estava em Batávia, a atual Jakarta, capital da Indonésia. Naquela época, a região era disputada por portugueses e holandesas. A cidade era o centro administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais, portanto, um lugar muito influenciado pelos holandeses. O fato é que Almeida se converteu ao protestantismo no ano seguinte, ingressando na Igreja Reformada Holandesa. Ele se casou no Ceilão com uma mulher chamada Lucrécia, que também era uma católica convertida ao protestantismo. O casal teve dois filhos. E como eu disse agora há pouco, um dos projetos do protestantismo era a tradução da Bíblia para as chamadas línguas vulgares, os idiomas correntes na Europa. Almeida viu aí uma oportunidade, afinal, ainda não havia uma versão da Bíblia em português. Ele tomou por base para sua tradução a versão em latim do teólogo protestante francês Teodoro de Beza, ou Teodor de Beze. Beza publicou uma edição em grego e latim do Novo Testamento acompanhada de uma tradução pessoal em francês com comentários. Mas Almeida também comparou a sua tradução com as versões realizadas por outros autores, em espanhol, francês e italiano, por exemplo. Ele concluiu a primeira versão do Novo Testamento em 1645, como eu disse, com 17 anos. Ele mandou o material para ser publicado em Amsterdã, só que os originais se perderam. Então, em 1651, ele recorreu aos seus rascunhos, refez o trabalho e finalmente publicou. Mas sofreu várias críticas quanto à qualidade da tradução e então se dedicou a revisar a Bíblia. Aliás, o texto foi publicado, mas em seguida foi recolhido. Ele próprio pregava com base no seu texto, mas depois uma equipe resolveu revisar tudo. A obra de Almeida gerou muita polêmica numa época de intensa disputa entre católicos e protestantes. Ele foi bastante perseguido, proibido de pregar em alguns lugares e a sua Bíblia foi queimada em outros. Almeida morreu na Indonésia em 1691, com 63 anos. Não chegou a concluir a tradução do Antigo Testamento. Esse trabalho continuou com seu colega, o pastor holandês, Jakobus Opden Aker. Só que nem Almeida nem Aker viram a obra concluída. A primeira edição da Bíblia completa em português só foi publicada em dois volumes em 1753 e a primeira versão em um só volume em 1819. Bom, mas o fato é que a versão de João Ferreira de Almeida ainda é a versão oficial da Bíblia em português. Ela apenas sofreu adaptações e correções ao longo do tempo. Por isso, existem as edições Almeida Revisada e Atualizada, Almeida Corrigida Fiel e a edição Revista e Corrigida. Essas adaptações e atualizações são necessárias porque, como vocês sabem, a língua muda e até a Bíblia precisa se adequar. Por exemplo, o historiador e teólogo Vinícius Couto, da Universidade Metodista de São Paulo, afirma que até a década de 90, os filhos de Noé eram chamados de Sem, Cão e Jafé. Hoje, Cão é chamado de Cã, para não ser confundido com o animal Cão, que, por sinal, também é um dos nomes do diabo. Numa outra passagem, o famoso Salmo 23 constava que a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara foi trocado por bordão, por razões que eu não preciso mencionar aqui, né? Mas a tradução de Almeida também tem algumas afirmações politicamente incorretas e outras ecologicamente incorretas. No livro do Gênesis, no trecho em que Deus cria um homem a sua imagem e semelhança, vem a seguir a frase O verbo dominar passa a ideia perigosa de que Deus criou o mundo para o nosso usufruto e que, portanto, nós podemos fazer dele o que quisermos. A ideia de domínio pressupõe superioridade e sugere que o ser humano domina a natureza porque é superior a ela e não uma mera parte dela. Só que o problema está na tradução. A palavra original hebraica tinha uma conotação diferente, algo como cuidar, ser responsável pela criação. Ou seja, não somos os donos do planeta, somos apenas os curadores e temos que prestar contas dessa curadoria, o verdadeiro dono. E ele deve estar bem insatisfeito com essa nossa curadoria, né? Outro problema, que não é só do português, é a tradução da palavra ídolo, tanto do hebraico quanto do grego. É que as versões da Bíblia, inclusive a de Almeida, traduzem ídolos como esculturas, como imagens sacras e não como deuses pagãos. Isso levou à polêmica entre católicos e protestantes sobre se é ou não pecado adorar ou ter imagens religiosas nos templos. Uma discussão teológica motivada por um erro de tradução. O pesquisador Tiago Merck, da Radiography Society dos Estados Unidos, aponta que no livro de Isaías, a palavra hebraica, que significa moça jovem, foi traduzida por ele como virgem, embora haja em hebraico uma palavra específica para virgem. O resultado foi a instituição do dogma da virgindade de Maria, mãe de Jesus, a única mulher virgem no mundo a dar à luz. Mesmo assim, o trabalho dos tradutores da Bíblia, inclusive o nosso Almeida, é louvável em todos os sentidos. Eles precisavam dominar línguas antigas, como o hebraico, o grego e o latim, e ainda ter noções de teologia cristã. Além disso, eles fizeram tudo à mão, à luz de velas, escrevendo com uma pluma que a cada dois minutos precisava ser molhada no tinteiro, e comparando diferentes versões da Bíblia para poder se pautar sobre a melhor opção de tradução deste ou daquele trecho. Eu me pergunto se a inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que o deles. E já que estamos falando em Bíblia e em Natal, você já tem alguma ideia de presente para os seus amigos e familiares? Pois aqui vai a minha sugestão. Já se encontra em todas as boas livrarias do Brasil, físicas e virtuais, o meu novo livro, Uma Breve História das Palavras, da pré-história era digital, publicado pela Editora Almedina, selo edições 70. Nesse livro, eu apresento um panorama geral da etimologia, a ciência que estuda a origem e a história das palavras e discuto como elas nascem, por que mudam de forma e de significado, por que certas palavras deixam de ser usadas e por que surgem outras, como foi formado o nosso vocabulário e muito mais. Eu também mostro que a história das línguas tem muitas semelhanças com a evolução biológica, sendo que certos conceitos da teoria da evolução, como mutação e seleção natural, também podem ser aplicados ao estudo das palavras. E ainda, como é possível detectar uma visão de mundo subjacente à criação das palavras ou de novos significados. No livro, eu mapeio todos os processos de formação das palavras numa linguagem simples e acessível ao público leigo, numa viagem fascinante por milênios de história, desde antes da invenção da escrita até a era digital. E ainda apresento conclusões originais das minhas pesquisas sobre a história e a etimologia das palavras de alguma das línguas mais importantes do mundo, dentre as quais, obviamente, o português. Se você não tinha ideia do que presentear aos seus amigos nesse Natal, agora tem. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue aos amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! 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 Legenda Adriana Zanotto